Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças ao nosso querido Bom Deus! Hoje é domingo pela manhã, eu acabei de chegar aqui no estacionamento do supermercado e eu vim aqui comprar umas coisinhas, gente. Eu estou no estacionamento do Carrefour, eu vou comprar umas coisinhas para fazer duas receitas natalinas para nós, tá bom? E também vou ver se compro uns vasos para mim fazer um replante de algumas plantinhas que eu tenho lá em casa. Se eu conseguir, se o mercado não estiver muito cheio, eu mostro lá dentro. Se não, eu retorno com vocês lá em casa, tá bom? Hoje eu estou sozinha, minha filha está viajando, então eu resolvi vir encontrar essas coisinhas que estão faltando em casa para fazer essas duas receitinhas. Já vou adiantar para vocês. Eu vou fazer um salpicão e vou fazer a segunda receitinha, eu vou deixar para vocês verem, tá bom? Beijos, até mais! Olá, sejam todos bem-vindos. Como vocês estão por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Marilda Fernandes. Hoje, gente, eu vou trazer uma receitinha para vocês, da qual eu costumo fazer não só na época do Natal, mas o Natal faz com que a gente lembre mais dessa receitinha. Eu costumo fazer ela muito na primavera, porque é um alimento fresco, um alimento saudável e um alimento muito fresco. Só que, vocês viram aí no título, salpicão. Só que, infelizmente, eu não encontrei o salpicão. Como é difícil encontrar salpicão? Esse ano, eu ainda não comprei salpicão. Eu encontro salpicão quando eu vou à feira, mas nos supermercados, nos hot fruits, eu não tenho achado salpicão. E ontem eu fui ao mercado e não tinha salpicão, não tinha cheiro verde. O cheiro verde que eu costumo usar é o cebolinha com a... O cebolinha com a... Ai, como chama, gente? O cheiro verde que eu costumo usar é a cebolinha com a salsinha. Eu não tenho muito costume de usar temperos muito fortes, né? Então, é esse tempero que eu gosto de usar. Mas, infelizmente, eu não consegui achar o bendito do assalpicão. Salpicão, pra mim, sem salpicão é maionese, é uma salada de maionese. Mas eu vou tentar fazer aqui de um jeito, vou tentar colocar algum tempero verde que eu tenho aqui na minha hortinha, pra que tenha um gostinho um pouquinho diferente, pra que não fique com cara de maionese. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou estar usando pra fazer o nosso salpicão maionese. Pra começar aqui, olha, eu vou estar usando... Aqui, eu tenho meio repolho picadinho, olha. Cortei o mais fininho que eu pude cortar. Era um repolho pequeno, tá? Então, tem meio repolho aqui. Aqui, eu tenho cenoura. Eu já... Eu cozinhei ela no vapor, tá? Aqui, eu vou começar por aqui assim. Aqui, eu tenho azeitona, já tirei do carocinho. Aqui, eu tenho ervilha. Uma cebola roxa, cortadinha em rodela. Aqui, gente, eu... Eu tento, né, a maioria das vezes, usar os alimentos mais puros, com menos conserva. Então, eu comprei milho, cozinhei o milho e debulhei. Eu tenho quatro espiguinhas de milho aqui. Aqui, eu tenho as uvas passas. Aqui, eu tenho um requeijão cremoso. Aqui, eu tenho um pacotinho, um pequeno pacotinho assim de creme de leite, sem soro. Aqui, eu tenho um peito de frango desfiado, meio peito de frango desfiado. Vocês estão vendo essa cor, não tá branco? Porque eu tempero bem o peito de frango pra cozinhar, então ele tá temperadinho. Então, tem meio peito de frango, tá? Aqui, eu tenho dois tipos de maçã. A verde e a vermelha. Eu coloquei um pouquinho de limão pra ela não ficar escura. Faz tempo já que eu cortei. Aqui, eu tenho manteiga. Quem não tiver manteiga em casa, não usar manteiga, pode usar azeite. Ou então, alguma margarina da sua preferência, tá? Aqui, eu tenho maionese e aqui, eu tenho alho. Esse alho, quem me acompanha sabe que eu que trituro esse alho, né? Então, são essas coisas que a gente vai estar usando pra fazer o nosso salpicão salada de maionese, né, gente? Então, vamos lá? Eu vou pegar uma panela, vou cozinhar aqui na mesa mesmo. É uma panela elétrica. Eu vou estar cozinhando aqui na mesa junto com vocês. A minha panela já está quente. Já aqueci ela. Então, agora, eu vou colocar uma colher de manteiga. Eu acho que é o suficiente. Em seguida, eu vou colocar a minha cebola. Deixar ela dar uma... Amaciar ela aqui um pouquinho. Agora, eu vou colocar um pouquinho de alho. E vou deixar dar uma leve amaciar aqui um pouquinho. Vou tampar a minha panela e vou deixá-la um pouquinho aqui pra estar amaciando. Eu tenho aqui, gente, hortelã e alecrim, que é daqui da minha hortinha que eu planto. Esse é o hortelã e esse é o alecrim. A gente vai estar colocando aqui junto. Hum, isso aqui, gente, é maravilhoso. Vou mexer aqui um pouquinho. Já está ficando quase boa. Já está bem amolecidinha. Mas eu ainda vou deixar mais um pouquinho. Vou tampar. Vou estar acrescentando também aqui uma pitadinha de sal. Olha, já está bom. Está bem macia a cebola. Agora, eu vou vir com o meu repolho e colocar aqui. Hum, o cheiro é maravilhoso, gente. Não precisa colocar água, não. Porque o repolho, ele já tem uma vinha que ele esfolta. Eu sei que esse aqui estava bem sequinho, porque eu lavei ele, deixei ele escorrendo. Mas ele tem uma água que ele solta e aí ajuda ele a dar uma... Não é pra cozinhar, é só para amolecer. Voltei pra tampar minha panela e vou deixar bem esse repolho. Dá uma leve amaciada. Bem, gente, eu vou acrescentar aqui também. Você viu, ó, soltou a água, tá vendo? Como não precisa pôr. Eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma. Bem pouquinho. E um pouquinho... De pimenta do reino. Vamos dar uma leve mexidinha aqui. Hum, isso aqui só ele já estava bom, né, gente? Com arrozinho, nossa, uma delícia. Vou deixar só mais um pouquinho pra ele sugar um pouco dessa água. Deixar mais sequinho. Já deu um pouquinho aqui a reduzida. Então, agora eu vou vir com a minha cenoura. A cenoura eu cozinhei ela no vapor, tá? Cortei ela em assim, fininha, e cozinhei no vapor. Olha só que delícia, gente! Em seguida, eu vou colocar o meu peito de frango. Vocês viram como reduziu já a abertura? Bem, vou deixar mais um pouquinho. Porque eu quero que pegue bem os temperos. Bem, gente, agora eu vou vir com as minhas ervilhas. Já lavei pra tirar, né, o conservante que vem. E vou colocá-la aqui. Novamente, a gente mexe, pra que os ingredientes fiquem bem misturadinho. Por último, eu vou acrescentar o milho. Nossa, é comida pra muita gente, né? Por isso que eu já quis fazer aqui no tacho, porque o tacho ele é grande. Bom. E agora, nós vamos colocar, opa, azeitona. Uma dica pra vocês, gente. Sempre comprem azeitona com caroço. Nunca compre azeitona sem caroço. Antigamente, eu comprava porque eu achava bonitinho os pimentãozinhos lá dentro, né? Mas aí, com o tempo, eu fui aprendendo, fui pesquisando, fui lendo que azeitona com caroço, elas são menos manipuladas e contém menos conservante. Então, você compra ela com caroço, abre o frasquinho, lava todas elas e corta, tira o carocinho. A manipulação que lá na fábrica iriam fazer, você faz em casa. Todos os alimentos que eu compro, que não é in natura, eu lavo todos para tirar um pouco do conservante. Bem, por último, agora, nós vamos colocar a maçã. Se você não tiver as duas, né? Coloca o que você tiver em casa. É um grande refogado, né, gente? Aí, você me fala assim, nossa, Marilda, isso não é uma salada? É, gente, é uma salada. Mas, primeiro, você vai refogar os ingredientes que vai, garanto para você, que vai ficar muito gostoso. Uma coisa que você poderia pôr aqui também era castanha de caju. Só que eu não comprei, estava muito, muito caro. E eu não comprei, gente. Um negocinho assim, olha, de castanha de caju, estava 80 e poucos reais. Não dá, né? Então, venho aqui com as minhas uvas passas. Adoro uva passas. É ótimo para o intestino. Quem não gostar, não coloca. Mas, eu amo uva passas. Ai, gente, só faltou mesmo o salpicão ou então o cheiro verde. Mas, tudo bem, né? Não é porque não tem que a gente não vai fazer. Bem, vou deixar dar mais uma cozinhadinha aqui e já retorno. Voltando aqui, o que que sobrou? Requeijão. Creme de leite. E a maionese. Como nós iremos fazer? Eu vou desligar a minha panela. Panela desligada. Nós cozinhamos com manteiga. Agora, eu vou vir com um pouquinho de azeite. Pra dar um toque bem especial. Vou dar mais uma misturadinha. Gente, eu vou fazer uma arte aqui. Eu vou tirar um pouquinho desse refogado. Porque eu quero experimentar ele assim. Se a gente tivesse o salpicão, seria essa a hora de colocar o salpicão. Então, agora, eu vou vir com o meu... Ah, deixa eu pegar outra colher pra não sujar. Com o requeijão. Um. Dois. E três. Sejam bem generosos. Mistura-se bem. Pra juntar aqui bem os ingredientes. Agora, eu vou vir com o meu creme de leite. Nesse ponto, a salada já começa a esfriar. Hum, gente. Tá muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Agora, por último de tudo, eu venho com a minha maionese. Já tá tampadinha aqui, que eu nem abri. Tá ótimo. Isso aqui é a gosto, tá, gente? Ficou muito cremoso. Muito bom. Tem mais algum ingrediente que eu gosto de colocar fora, pra que a gente coma fora. Mas eu vou colocar aqui um pouquinho, só pra dar uma misturadinha aqui. Mas eu gosto de pôr fora. Que é a batata palha. É até bom achar aqui um pouquinho, né? Gente, eu vou deixar nessa comboca mesmo. Mas depois eu vou colocar em outro refratário. E vou levar, depois que esfriar bem, eu vou levar na geladeira. Vou colocar em outro prato e levar na geladeira. Mas aqui, só para finalizar com vocês, eu vou fazer assim. Eu vou colocar mais um pouquinho da uva. Olha que prato lindo. Vou colocar a batata palha. E vou colocar também, aqui em casa, na minha orquinha, eu tenho dois tipos de manjericão. Esse é o roxo e esse é o normal. E vou estar colocando aqui, ó. Pra dar uma enfeitadinha aqui, na nossa salada. Gente, façam. Façam que vocês vão amar, vocês vão gostar. Aí, depois, se vocês quiserem, me conta aí o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. São coisas... O que você tiver em casa, vai fazendo, vai colocando. O único ingrediente que faltou aqui foi o salpicão. Que eu amo salpicão, adoro mastigar, aquele estalinho. É delicioso, mas infelizmente não encontrei. Mas acredito que tenha ficado uma delícia. Façam e vocês vão amar. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí pra mim. Meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Feliz Natal. Natal. Tchau, tchau.